Como se não houvesse outro dia, outro dia não vai se acabar Me centro inteiro as pessoas, porém assim manifestar Então que assim seja, se firmem Libera o estresse, pode crer, se aproximei O bang é do louco Vivemos tristes e felizes filmes Por conta de algo então que nos oprime É um pouco de paz pra nós Equilibra, busca um pouco de paz pra nós Porém, em nome de quem? Mal me quer, bem me quer perante os homens lapens Estéreo, music É pra celebrar o som no corpo a todo tom Não tem tempo ruim pra nós Quando o mitra de rendimento é sagrado Hip hop, estilo de vida, hip hop, manifesto, modifico Hip hop, estou atento, o coração pulso e diagnóstico Vive, deixe viver, ok, e comunicou O rap que foi pro top, o top do hip hop Se expandiu na cidade dos holofotes Trabalhar com a mente, junte-se aos bons Todos por um, é tipo um por todos Deu pânico, cake ao cake over Porém, bota o pé, você é o que você ouve Os intelectos, adeptos, peripéricos Sobem logo, cantam rap, fazendo o seu manifesto No rec, foi pra gravar lá no tape deck É melhor do que ouvir um click back Os intelectos, adeptos, peripéricos Sobem logo, cantam rap, fazendo o seu manifesto Tá tudo bem, bem, como é que vai, vai? Chega junto com nós então, é gente que traz, vai O beat é bom, a gente chega e faz a rima Música dançante pra mudar o clima Traz evolução pra mente Vibração sonora, fortalece a corrente Comunicação e entretenimento Pra manter a rua sempre em movimento Manifestação da alma Pra curar o estresse e libertar do trauma Pelo cifras ou pelo sentimento Pela dor, pela cor, o que vem de dentro É o combustível que alimenta o coração Uma caneta, o papel, o beat, a inspiração Sentimento, a evolução, a essência O que dá sentido a nossa existência Força que te movimenta Energia positiva que te alimenta Os intelectos, adeptos, peripéricos Sobem logo, cantam rap, fazendo o seu manifesto No rec, foi pra gravar lá no tape deck É melhor do que ouvir um click back Os intelectos, adeptos, peripéricos Sobem logo, cantam rap, fazendo o seu manifesto Tá tudo bem, bem, como é que vai, vai? Chega junto com nós, então é gente que se trate, vai Os intelectos, adeptos, peripéricos Sobem logo, cantam rap, fazendo o seu manifesto No rec, foi pra gravar lá no tape deck É melhor do que ouvir um click back Os intelectos, adeptos, peripéricos Sobem logo, cantam rap, fazendo o seu manifesto Tá tudo bem, bem, como é que vai, vai? Chega junto com nós, então é gente que se trate, vai Original Boto alto Original É fundamentado De mal Bastante original Boto alto 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 Obrigado.